Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, olha só, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já começa a preparar o seu governo que começa no próximo mês de janeiro de 2023. Segundo informações dos bastidores, já há uma preocupação interna sobre o processo de transição de poderes nestes dois meses que faltam para acabar o ano. E um dos pontos que mais preocupa é a situação do salário mínimo, tá pessoal? Porque Lula já indica que poderá aumentar o valor para o ano de 2023, porém ainda está em discussão e eu vou trazer todas as informações para vocês nesse vídeo aqui. Mas claro que antes eu também quero aproveitar a oportunidade e convidar você que ainda não é inscrito no canal ou programas sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se. Então já clica nesse botão e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Vamos lá, pessoal. Durante a campanha, o ex-presidente chegou a garantir que vai conseguir pagar o salário mínimo com aumento real, o que demandaria um esforço maior para indicar um lugar para a saída do dinheiro. Quem vem trabalhando neste tema é o senador eleito e um dos coordenadores da campanha de Lula, o Wellington Dias, do PT. Segundo ele, a nova regra de correção do salário deve se basear na questão do crescimento médio do PIB dos cinco anos anteriores, considerando estes números para 2023. O Brasil contaria com um aumento de 2% do salário mínimo, o que representaria uma elevação real, como prometeu a campanha. Antes mesmo do resultado das eleições, esta proposta recebeu algumas críticas por parte de economistas. Eles afirmam que a campanha do presidente Lula não conseguiu explicar como vai conseguir o dinheiro para bancar esta promessa, considerando que, em tese, não há mais espaço dentro das contas públicas para a realização deste movimento. Vale lembrar, pessoal, que já existe um plano de orçamento para o próximo ano, que foi enviado pelo atual governo e que se encontra em tramitação no Congresso Nacional. No documento, o que está exposto é que o salário mínimo não terá aumento real em 2023. Lula poderá mudar este ponto, mas terá que conversar com os atuais parlamentares ainda este ano. Para conseguir o dinheiro para bancar o aumento real do salário mínimo no próximo ano, uma das saídas previstas pelo novo governo é acabar com o teto de gastos públicos do governo federal. Trata-se da regra que limita as despesas do poder executivo. Nos últimos dias antes das eleições, Lula vinha reforçando a ideia de que será preciso acabar com o teto para bancar não apenas o aumento real do salário mínimo, mas também o Auxílio Brasil de 600 reais, tá? Então, pessoal, olha só o que diz o presidente. Abre aspas. Acabou o teto de gastos quando eu fui presidente da república. Fecha aspas. Disse Lula. Abre aspas novamente. Não é porque eu quero gastar de forma irresponsável. Eu aprendi com a dona Lindu. Minha mãe era analfabeta, mas ela pegava o pagamento dos oito filhos. Ela sabia contar dinheiro. Fecha aspas. Seguiu ainda na campanha. Abre aspas novamente. A gente só pode gastar o que a gente tem, mas se for para a gente fazer uma coisa nova, a gente pode fazer uma dívida. E o Brasil está precisando de um presidente arrojado que tome atitude de voltar a investir em infraestrutura rapidamente. Fecha aspas. Completou. Bom, agora vamos entender o que é o aumento real do salário mínimo, tá? Considerar um aumento real no salário mínimo é basicamente pagar um valor maior do que o registrado com base na inflação. No final das contas, o empregado poderá receber uma elevação maior e sentir a diferença do aumento em relação dos preços dos produtos, tá? Nos últimos quatro anos, o atual governo decidiu bancar o aumento do salário apenas com base na inflação, ou seja, sem aumento real, tá? Bom, pessoal, eu vou trazer outras informações para vocês. Essas são apenas algumas cogitações do novo governo, tá? Ali da nova... o que ele quer fazer de mudanças. Lógico que eu vou manter vocês super bem informados aqui no canal Programas Sociais, tá? Mas eu também quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Afinal, o que você acha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva acabar com o teto de gastos? Bom, isso é muito arriscado, né, pessoal? Deixa aqui nos comentários, eu quero saber a sua opinião, tá? Meus amores, beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.